O acidente com a motociclista Bárbara Michele Maciel Ferreira, de 27 anos, foi na madrugada de terça. Segundo o corpo de bombeiros, ela passou no sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus. A moto caiu embaixo dele e foi arrastada. A jovem morreu no local. O caso serve também para esclarecer o cuidado ao avançar o semáforo fechado no horário em que os equipamentos de fiscalização não multam. O período em que o condutor fica isento de penalidade por avanço de semáforo, compreende entre as 23 horas e antes das 5 da manhã. Neste período, se ele avançar o semáforo, ele não será autuado, por questões de segurança. Isso não significa exceder a velocidade. Se o condutor excede a velocidade nesse período, ele também vai ser autuado. Agora, mais importante dizer que se ele se envolve num acidente de trânsito nesse período e por avanço de semáforo ou por excesso de velocidade, ele responderá civil e penalmente se for o caso. Os acidentes envolvendo motociclistas e passageiros aumentaram as estatísticas, principalmente de vítimas fatais, que são investigados pela Delegacia de Trânsito. No ano passado, chegaram a 70% do total. De um levantamento de 197 vítimas fatais no trânsito aqui, na nossa capital, 127 delas eram pessoas que estavam em motocicletas, seja conduzindo ou como passageiro delas, o que é um número muito alto. Contribuíram para esses números a imprudência no trânsito, as distrações, o tempo chuvoso e o uso inadequado dos capacetes. Apesar de vermos muitos motociclistas circulando com um acessório, de acordo com um registro aqui da Delegacia de Trânsito, principalmente em casos de vítimas de acidentes graves, o capacete estava sendo usado apenas como um enfeite. No ano passado, foram mais de 6 mil registros de ocorrência aqui na Delegacia e muitas delas com graves lesões, perdas de dente, porque estavam utilizando o capacete de forma inadequada e, no momento do choque, o rosto foi projetado para frente e quebraram todos os dentes. Cabe multa conduzir motocicleta não utilizando o capacete ou utilizando o capacete de forma inadequada? A quantidade de motos na cidade também aumentou demais nos últimos dois anos, principalmente por conta dos aplicativos de entrega. Mais motociclistas circulando, mais acidentes. Depois da pandemia, nós vimos um aumento no número de veículos dessa natureza, tanto para ir para o trabalho quanto sendo utilizados como ferramenta de trabalho. E, consequentemente, o número de acidentes aumentou. E nós também vimos aumentando o número de choques, que são acidentes em que o motociclistista simplesmente perde o controle da direção e choca contra um objeto fixo. E no tempo de chuva, a situação piora. Isso começa a ser percebido já no início. Em novembro do ano passado, por exemplo, uma motociclista morreu ao cair em um córrego da Marginal Botafogo. A suspeita é que ela tenha perdido o controle da moto. Ele respeitar a sinalização de trânsito em período chuvoso é indispensável para que ele tenha segurança. Algo que é muito importante o motociclista entender é que o veículo leve como motocicleta facilmente pode ser levado por qualquer quantidade de água maior na via pública. Não enfrente a enxurrada. A via está com o volume em excesso de água, não tente passar, porque ele pode cair, ele pode sofrer algum acidente.